Crioulo toma atitude ao ver Anitta declarando total apoio a Lula. Depois que Anitta manifestou seu apoio ao ex-presidente Lula, SPT, Crioulo falou da importância de os artistas se manifestarem suas opiniões políticas. O comentário do cantor foi feito durante a apresentação no Festival de Música de Town. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos para... Notícia. Precisam comunicar aquilo que acreditam e sentem. E, nesse momento, então, claro, todo momento é um momento de comunicar, mas neste momento, então, reticências, afirmou o músico, segundo informações do jornal Folha de São Paulo. O rapper também disse que nem todos estão querendo mudanças políticas no país, tem gente que acha que tudo tem que ficar como tem que ser, igual como foi um tantão de tempo atrás. Quando a gente não podia mover nossas emoções pelas palavras. Crioulo ainda lembrou dos anos em que o Brasil passou pelo período de censura na ditadura militar. Ele é o embaixador do festival, o qual ele acredita que deve ser mais um evento para fomentar a cultura paulista. Entendo que é mais uma coisa para somar esse calendário tão plural de eventos. E sei também que o sucesso do evento é uma construção, não é na primeira edição que isso se resolve, né? Eu acho que o evento leva um tempo de um ano ou três anos para entender a cidade, isso não vai acontecer no primeiro, declarou. Anitta declara apoio a Lula. No começo da semana, a funkeira declarou seu voto em Lula, SPT, e, desde então, tem sido alvo de haters e de apoiadores. A atitude da famosa também tem ganhando destaque nos noticiários internacionais. O jornal argentino Oi, por exemplo, publicou a notícia incluindo a resposta do petista cantora no Twitter, na qual ele escreveu em Vamos Juntos Envolver o Brasil, em referência ao sucesso envolver da artista. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal Vamos Lá. Já o mexicano 24 Horas e o diário Sin Límites falou do poder de influência de Anitta nas redes sociais. O The Washington Post também noticiou a intenção da cantora numa eleição bastante polarizada.